Olá galera, aqui é a Tiesca e hoje trago no canal o jogo Ancestors Legacy, jogo que está sendo lançado oficialmente na Steam na data de publicação deste vídeo. O jogo antes estava em acesso antecipado, mas agora lançou a versão final bonitinha com single play, multiplayer, skarmish e tudo mais. O jogo é uma estratégia em tempo real, tático e se baseia em acontecimentos históricos da época dos vikings, então a gente vai seguir alguns conflitos desta época. Nós temos aqui quatro funções para trabalhar, então os vikings são anglo-saxões, os germânicos são os eslavos e alguns aqui tem dois líderes e tal para escolher. Só que a gente está com as paradas bloqueadinhas por enquanto, a gente tem que jogar aqui primeiro com o Wolf e Iron Bird, barba de ferro. Então, bora começar aqui, dificuldade normal, ok, jogar campanha. No junho 5, 793, uma chuva estava aproximando os portos do reino de Norte-Umbria. Um pouco mais antes, Alting, o Conselho dos vikings, fez a decisão de desistirar a sua maior abbeira, a famosa Lindisfarne. Um dos líderes desta expediência foi o Jarl Ulf Iron Beard, um jovem, mas respeitado, entre seu povo. Mas, não foi para todos os norte-saxões de lindisfarne pela margem. Uma chuva, que se aproximou da costa da Norte-Umbria, se escatou alguns dos seus navios de milho de sua destino. O Wolf's raio-parte chegou perto de uma cidade chamada Bambora. Os norte-saxões viu isso como um simples objetivo para desistirar. Então, aí galera, nossos navios foram parar. Mais longe aí do que deveriam por causa da tempestade. E a gente vai ter que lidar aí com essa situação agora. Bambor... 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 Bamborga, 5 de junho. Tô louco. Acho que a galera se matou de cara na pedra. Minha Nossa Senhora, vai sobrar dois, três varcos só. Minha Nossa Senhora Será que esse é o Uff? Acho que é, acho que é, porque ele tem um machadinho assim. Não, acho que não, hein? Ihhh, morreu. Vixe galera, acho que a gente meio que perdeu o negócio aí, hein? Ah, deve ser um grupo que tava avançado e tal. Deu ruim ali, deu ruim, hein? Agora a gente chega pra salvar. Chegamos pra salvar, galera. Pô, o cara tava tão bem ali achando que tava dominando a galera, né? Bora avançar. Aqui tem um torturazinho que eu já tinha dado uma olhada de leves. Vamos lá. Let's go there. Ah, tá aqui o Uff. Encontro o Meet. Uff. Ali da questzinha. Agora partimos together. Partimos together. Lembrando que é um jogo estratégico em tempo real, né? Então, tipo, o bagulho... Nem tem, tipo, pause, sabe? Pause estilo... Estilo Frostpunk. Vamos supor que tem pause, ele consegue fazer algumas coisas. Esse aqui não tem. Pause tático, digamos assim. Então a gente tem que tentar flanquear ali os inimigos. Cadê meu povo? Tá aqui. Vamos tentar flanquear ali aquela... Aqueles arqueiros, ó. Que tão atrapalhando os nossos amiguinhos de avançar. Por aqui. Ó, aqui tem uma seta apontando pra cá. Bora. Vamos lá flanquear lá, meus amigos. Bora. Uxi, passou um negócio aqui pegando fogo, bicho. O negócio pegando fogo. É... É... Tá. O Ufi tem que sobreviver. Tem que flanquear. Do quadro inimigo. Opa, aqui tem unidades amigas aqui. Essas verdinhas. Então vamos ver... Tem gente atirando neles. Tá, beleza. Deixa eu só olhar aqui se a gente tem... Tem nenhum bônus, nada aqui. Uma habilidade não. Então... Bora atacar. Ó, o Ufi tá ali metido no meio. A galera veio ajudar. Ótimo, excelente. Cadê o Ufi aqui? Deu. Ó, agora a gente tá... Pegou os dois squads aqui, eles que estavam ali atrás. Era quase o quê? De... Acho que lanceiro era os meus. Acho que esses caras com machadinha aqui que vieram... Ajudar ali. Lanceiro... Ah, esses caras com escudo, né? Esses caras de machadinha, eles tem... Escudo. Então eles são bons pra defesa. Deixa eu ver se tem alguma habilidade... Ah, por enquanto não liberou nada, galera. Uma habilidade especial ou algo do tipo. Tá, vamos selecionar esses dois de escudo aqui, ó. E... Atacar aqui. E os outros dois aqui nos arqueiros, ó. Pá. Opa, galera. Foge aí. É... Nossa, a galera chegou correndo. Mano, tipo... Não, eu quero... Cara, vocês estão fazendo errado. Por que vocês não vão onde eu disse pra vocês ir? Assim aí fica foda, né? Assim fica foda. Queria que a galera meio que desse uma flanqueada meio estilo Total War, tá ligado? Mas acho que... Esse jogo é um pouco diferente de... Como funcionam as estratégias de luta do que Total War. Vou ajudar aqui. Tem um... Não, morreu todo mundo. Opa, obrigado. Destruir a cidade. A gente... Vamos destruir os prédios dele pra eles não... Não dar reforços, né? Nesse tipo de jogo, às vezes, de estratégia, a gente tem, né? Tipo... O Barrick, né? Que... Que treina tropas, então... Meio que a gente vai destruir... Os negócios deles de treinamento. Peraí, eu vou pegar o povo do escudo aqui. Cadê? Tem alguém pra atacar aqui. Tá. O povo do escudo vem pra cá. Ahn... Vocês dão uma volta aqui? Opa, isso aqui é inimigo? Vai pra cá, então, ó. O povo aqui vai pegar a gente pelas costas, vocês atacam eles. Ahn... Um grupo vai ali atacar aqueles arqueiros ali, senão... É, bolhadeiros, não é arqueiros. Mano, pá... Pelo amor de Deus. Vem o Ulf aqui, então. Ataca sozinho aqui, ó, fodão. Aí, ataca sozinho. Putz, aí a galera vem atrás. Chamei o Ulf e a galera vem atrás. Isso, tem uns... O povo... Os arqueiros aqui ajudando. Friendly Fire! Caraca, tem Friendly Fire nesse jogo? Como assim? Como é que vai ter Friendly Fire, tipo, dos meus arqueiros, maluco? Nada a ver. Bom, já tô atacando. Bom, isso aqui eu não preciso atacar. Preciso atacar aqui a Warehouse. Isso aí já tá pegando... Vou perdendo vida de tudo que é direito. Ahn... Warehouse já foi também. Bora atacar... As Barracks aqui. Deixa eu atacar primeiro esses caras. Como é que... Não entendi ainda como é que tem Friendly Fire, mas tudo bem. Olha a galera pegando fogo ali, mano. Olha a galera pegando fogo ali, mano. Tem... Uh, tem umas tropas aqui, hein. Tomar cuidado. Caraca, aqueles meus lanceiros morreram tudinho. Vai, vai, vai. Uf... Nossa, tá treta aqui, hein. Bom, vou meter aqui no meio, uf. Você que é fodão aí. Nossa, ele... Ele é muito forte. Caraca. Cadê meus... Ah, vocês estão aqui perdidos na vida. Vai ajudar, mano. Vai ajudar, mano. Nossa, meus carinha vão morrer. Uf, vai. Ajuda! Uh... Chegou a... O povo vai ajudar. Aí, agora sim vai dar uma... Uma revigorada aqui na parada. Ah, chegou alguns arqueiros também aliados. Demoraram, hein, amigos. Poxa. Ih, minhas tropas ficavam tudo fodidas. Aí, minhas tropas estão tudo... Morrendo. Bom, último prédio aqui para destruir. Olha só como o fogo vai crescendo e vai ficando aquela... É... Aquela área ali do... Na volta mais iluminada, assim. Achei bem legal esse efeito de luz aqui do fogo. Bem bacana. Vai dando aquela iluminação, assim, na volta. Bem bacana, hein. Vamos destruir a igreja aqui do povo. Apesar que essa igreja está com o telhado todo de palha. Era para ter que queimar mais rápido. Está demorando mais a queimar. Bem típicos dos vikings, né. Não, não. Na verdade, vikings destrói a igreja primeiro. Opa. Bicho, o povo está chegando. Reforços estão chegando. Bom, ele mandou usar aqui... Squad Change Formation. Então, aqui é para a gente entrar em formação defensiva. Tá, deixa eu ver o que eu tenho de tropas aqui. Nossa, tá... Tá complicado aqui, meus amigos. Como é que... Ah... Tá, não. Eu queria botar um do lado do outro. Aqui. Aqui. Ah... Vocês ativam a formação defensiva de vocês. Cavalinhos podem ir aqui para pegar a galera pelo flanco. Você fica aqui atrás. Ah... Não, não. Vocês foram errados. Ué! O povo foi aqui nos cavalos, mano. Foi tudo errado. O estado... Outnumbered. Ih, eles têm muito mais números que eu. Tá. Tá mandando recuar aqui... Ah, into the woods, né? Na floresta. Ah... Ok. Recuar. Vamos recuar. Nossa, a galera virou The Flash ali na hora de fugir, né O Uff sobreviveu, ok, perfeito Acho que era isso aí mesmo, galera Tipo, se render a fazer a parte Porque, tipo, não tem como, né Uma vez que os invaderos procuravam para o pecado Os Norsemãs de repente se tornaram o pecado Eles se tornaram o pecado Desenvolvendo, eles encontram a salvagem em uma árvore Que se tornou seu seguro Aqui, eles poderiam se encontrar um momento de respite De uma perseguição dos britânicos Aqui, Jarl Ulf Ironbeard Que sofreu doenças durante a luta Poder curar suas amigas e recuperar Beleza, então a gente tem que ir aí Nos curar e nos reabastecer, né Para poder continuar aqui Nossa, a empreitada Beleza, galera Então nós temos que pegar os suprimentos Mas eu vou encerrando o vídeo por aqui Esse foi o vídeo aí para mostrar um pouquinho do jogo Para vocês Deixem aí nos comentários se vocês curtiram Se vocês querem continuação, querem série, querem live A gente tenta ver o que acontece Então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau